1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Música 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 Toda menina linda, toda filha, que é o final do amor, que é a sua geração Bem na continência, mas se a passo vai, se a gente vai escutar, ela tem um pouco de tempo Ela só quer, só tem que ser no amor, ela só quer, só tem que ser no amor E não é o que você quer, só tem que ser no amor, que é a sua geração E não é o que você quer, só tem que ser no amor, que é a sua geração Bem na continência, mas se a gente vai escutar, ela só quer, só tem que ser no amor E não é o que você quer, só tem que ser no amor, que é a sua geração Quem será seu coração? Será que o céu será? Seu gente aqui mais nação Cante essa nossa divina Que o tempo não vai deixar O atajé se não passa Com o céu Quem será seu coração? Quem será seu coração? Será que o céu será? É o que? É o que? Tá na frente, ó Tá na gravação Vai faltar um cantinho pra mim Professor, tô com saudade Fala O que? Volta logo Volta logo Vem encher meu saco Vem encher meu saco Tchau Tchau Pronto, tô com saudade de você, Pronto Volta logo Volta logo Eu tô muito, muita saudade Do tamanho do mundo Do tamanho do mundo? Mais que o mundo e o universo? Fala, mais que o universo Mais, 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 mais Que o universo